Oi, meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e eu acabei de chegar nessa cidade universitária, né? Bom, eu não sei o que vai acontecer comigo nessa nova etapa da minha vida, eu só sei que eu vou morar com mais 5 caras, eu não conheço nenhum deles e se eu não me engano, essa é a casa. Ai, eu tô com medo deles não gostarem de mim, eu espero que eles gostem, ai meu Deus do céu. É, vai ser uma aventura nova na minha vida, eu acho que vai ser muito legal também, nossa, a casa é muito grande, meu. Caraca, eles tem um chafariz no meio do negócio da casa, tem uma placa aqui. Resendível, Luiz, Sarcasio, Poker e o Ico mandam essa casa, sejam bem-vindos à melhor casa da cidade, vamos festejar. Ai, é agora, eu só vou saber se eles gostam de mim ou não, ai. Eu espero que eles gostem. E você, vai querer saber como que vai ser essa aventura? Fiquem ligados e, mano, vamos comigo nessa aventura. Fiquem ligados e, mano, vamos lá.